Você tá precisando queimar gordurinha localizada, vou te ensinar a emagrecer, perder essa gordurinha sem precisar usar fogo. Você vai acender o fogo que tem dentro de você nesse treino de apenas 15 minutos. Você vai melhorar a sua saúde, eliminar essa pochete que incomoda de um jeito muito simples, com exercícios sem impacto. Você pode fazer descalço, não precisa nem de tênis. E assim você vai fortalecer o seu corpo e melhorar o metabolismo. Vamos lá? Vai ser uma aula de 15 minutos perfeita pra te ajudar. É um treino de caminhada em casa perfeito pra aumentar o metabolismo e a fortalecer os músculos das suas pernas, melhorando a sua postura, puxando o abdômen pra dentro. Em apenas 15 minutos. Se você quiser treinos completos pra melhorar a sua saúde, acesse o link que tá aqui no primeiro comentário aqui embaixo. E conheça a maior plataforma de exercícios pra mulheres com mais de 40 anos do Brasil. São mais de 11 mil alunas que já estão tendo os benefícios, fazendo os exercícios em casa, sem impacto. Vamos lá? Vamos começar? Perfeito! Ótimo! Vamos começar então caminhando no lugar e alinhando a postura. Começa caminhando, abre o peito, postura. São exercícios fáceis pra você fazer em casa, acelerar o metabolismo, queimar calorias e se tornar uma pessoa mais saudável. E o melhor, sem aquela pochete, não é mesmo? Respira fundo. Respira fundo. Ótimo! Relaxa. Agora, começa com um movimento simples. Dando um passo pro lado e voltando desse jeito. Abre o braço junto. Vamos fazer 5 minutos de aquecimento. E depois, a gente começa a aumentar a intensidade. Abre e volta. Concentra no abdômen, puxando a barriga pra dentro. E continua respirando. Abre e volta. Ótimo! Postura! Abre e volta. 3, 2, 1, parou. Respira fundo. Panturrilha. Sobe o calcanhar. Troca. Sobe e troca. Postura alinhada, coluna reta. Continua. Sobe e troca. Sorria! Quando você faz o exercício sorrindo, você mostra pro seu cérebro que esse exercício, ele é muito legal. É divertido. É! Porque quem faz aula emburrado, não tem como mostrar pro seu corpo e pro seu cérebro que isso tá te fazendo bem. Não é mesmo? Então, sorria com alegria e vem comigo. 3, 2, 1, parou. Vamos aquecer agora o quadril. Sobe bem o joelho. Isso! Quando você subir o joelho, leva a mão lá atrás. Abrindo o peito, mantendo a postura e a barriga encolhida, hein? Continua. Abre o peito. Ótimo! 5, 4, 3, 2, 1, parou. Respira fundo. Sobe o calcanhar lá atrás. Tenta levar o calcanhar em direção ao bumbum. Abre bem o peito. Isso! E ó, levanta o joelho na lateral. Assim você ativa também os músculos dos glúteos. Puxa a barriga pra dentro. Postura. 10, 9, 8, vem comigo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, parou. Postura. Respira fundo. Ótimo! Muito bem! Agora, terminamos o aquecimento. O sangue já está circulando muito melhor no seu corpo. Seu coração já está batendo mais forte. E as suas articulações já estão mais lubrificadas. Agora a gente pode começar o nosso treino. Vamos começar com o polichinelo. Levando os braços pra cima. Abre e volta. Abre e volta. Sorria. Abre e volta. Vem comigo. Ótimo! Abre e volta. Isso! Quanto mais aberto tiver o teu peito, melhor. Porque assim a gente alonga também o peitoral. Melhorando a postura. Isso! Continua. Cinco. Quatro. Três. Dois. E um. Parou. Caminha no lugar. Se tiver fácil pra você... Quando eu falar caminha no lugar, você pode dar uma correntinha. É, mas eu vou só caminhar. Ah, eu vou acompanhar a turma que está começando. Ou o pessoal que estava um pouco mais sedentado. Isso! Respeite o seu corpo. Trate o seu corpo com carinho. Agora, dá o tapa no joelho e leva a outra mão lá no fundo. Esse exercício ativa o metabolismo e também ele ajuda a melhorar a postura e a melhorar a coluna também. Sobe. Isso! Sorria. Leva o braço lá no fundo. Vem comigo. Abre. Braço. Lá no fundo. Gira o tronco. E encolhe a sua barriga. Continua. Cinco. Quatro. Três. Dois. E um. Parou no lugar. Caminha no lugar. Respira fundo. Lembre-se. Se for fácil para você, pode correr no lugar. Esse treino serve para queimar calorias durante o exercício. Com um treino sem impacto. Agora, você também vai fortalecer os músculos das pernas. Principalmente nos últimos cinco minutos da aula. Que eu vou passar exercícios mais fortes para você ativar esses músculos. Ficar com a perna mais durinha e com o metabolismo mais ativado. Vamos para o próximo exercício? Agora, a gente vai fazer o polichinelo abrindo a perna na lateral. Desse jeito. Vem comigo. Tem que tomar cuidado para não acertar esse vaso aí, né? Vem. Abre. Postura. Sorria. Ótimo. Abre. Perfeito. Vamos lá. Agora, leva o braço para cima. O mesmo movimento. Continua. Continua. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Respira fundo. Agora, vamos para a última etapa da aula. Que vão ser os últimos cinco minutos. E como eu prometi, nesses últimos cinco minutos, vamos fazer exercícios para aumentar ainda mais o metabolismo e fortalecer ainda mais as suas coxas. Vamos lá? Respira fundo. Recuperou o fôlego? Então, vamos lá. Olha só como você vai fazer. Você vai dar o passo para o lado. Vai dar uma agachadinha. Para agachar, olha o que você vai fazer. Vai levar o quadril para trás e voltar. Só isso. Leva o quadril para trás e volta. Tranquilo? Vamos lá? Abre. Leva o quadril para trás e volta. Abre. Quadril para trás e volta. Continua. E leva o braço para frente para dar mais equilíbrio. Vou mostrar de lado. É o bumbum para trás. É o bumbum que vai para trás. Isso. Levanta o queixo. Coluna reta. Continua. Perfeito. 5, 4, 3, 2, 1. Parou. Caminha no lugar. Postura. O próximo exercício, além de fortalecer as coxas, ele vai melhorar a postura. Tem muita gente que está com a postura meio torta assim. E parece que é uma pessoa cansada, uma pessoa triste. Mesmo não sendo. Por conta da postura. Esse próximo exercício, ele vai ajudar a alinhar o seu ombro para você ficar com a postura mais elegante. Combinado? Vem comigo que você vai adorar. Você vai agachar, levando o quadril para trás. E o polegar vai ficar para frente. Quando você levantar, o polegar vai abrir para o fundo. Experimenta aí. O polegar vai para o fundo. Combinado? Vamos ativar o metabolismo e ao mesmo tempo melhorar a postura. Leva a mão para frente. Polegar para frente. Volta. Polegar para fora. Não vou mostrar de lado. Isso. Vamos lá? Para frente. Abre. Para frente. Abre. Isso. Ótimo. Vem comigo. Polegar para frente. Abre o polegar para o fundo. Perfeito. Dez. Sorria. Oito. Perfeito. Sete. Abre bem. Isso. Três. Dois. Um. Para lá atrás e segura. Você vai segurar agora durante 30 segundos. Polegar lá no fundo. Esse movimento, você pode fazer, inclusive, quando você estiver colocando uma panela no fogo para esquentar. Ou quando você estiver esperando alguém para fortalecer esses músculos das costas. É, esses músculos que seguram a postura no lugar. Mantém. Respira fundo. Respira fundo. Ótimo. Muito bem. Isso aí. Três. Dois. Um. Perfeito. Ah. Respira fundo. Eu adoro dar aula para vocês. Vamos lá? O próximo exercício. Para acelerar o metabolismo e fortalecer as pernas. O próximo agora é o afundo. Presta atenção que cada perna tem o seu trilho. Essa perna anda nesse trilho aqui. E essa perna anda nesse trilho aqui. Se você colocar as duas pernas no mesmo trilho, você vai perder o equilíbrio. Você vai dar um passo para trás e voltar. Passo para trás e voltar. Tenta dar um passo lá no fundo. Lembre-se que o chão não pode escorregar. Se você tiver de meia, tira essa meia daí. Isso. Quando voltar, polegar para trás. Quem conseguir, dá uma agachadinha. Abre o peito. Abre o peito. Isso. Mais dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Vem comigo. Cinco. Quatro. Três. Dois. Só mais um. Ótimo. Muito bem. Parabéns para você que fez esse treino completo. Lembrando, turma. Que se você fez esse treino e gostou. Você precisa fazer mais. Você precisa criar uma rotina de treino. E eu vou te dar uma sugestão. Para você conseguir criar esse hábito. E começar a dar valor para a sua saúde. Eu vou te convidar a conhecer a plataforma Saúde Diária. A plataforma Saúde Diária é a nossa plataforma. Para você ter a sua dose diária de saúde. Lá dentro tem um plano nutricional com a nossa nutricionista Rúbia. Você pode conversar comigo todas as semanas no Café com Aurélio. Tem aulas ao vivo de 30 minutos. Para você acelerar o seu metabolismo. Melhorar a sua postura com exercícios fáceis. E sem impacto em casa. Lembrando que essas aulas. Elas são como se fosse uma musculação em casa. Sem impacto. Perfeitos para mulheres que tem mais de 40 anos. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a plataforma. Clica no link que está no primeiro comentário aqui embaixo. Ou se você está assistindo pela televisão. Pode apontar a câmera do seu celular. Para esse QR Code que está aparecendo na tela. Se você já é aluna da plataforma. E está gostando. Escreve nos comentários. O seu depoimento. Porque assim. Você vai motivar. E inspirar. Outras mulheres. A também cuidarem da saúde. Assim como você está cuidando. Quando você escreve um depoimento. Diz. Que você melhorou a saúde. Que você emagreceu. Que você está com os músculos mais durinhos. Ou que agora você tem mais motivação para fazer exercício. Escreva isso aqui nos comentários. Isso é muito importante. Porque assim. Além de melhorar a sua saúde. Você está ajudando. Centenas. Milhares de mulheres. Que vão assistir esse vídeo. E vão se inspirar. Na sua história. Então se você tem alguma dúvida. Veja os depoimentos das minhas alunas. Aqui nos comentários. E se torne. Uma aluna também. Dentro da plataforma. Já tem mais de 11 mil mulheres. Que estão mudando a sua vida. E agora é a sua vez. Se está na TV. Aponta a câmera do celular. Para esse QR Code. E se você. Está assistindo pelo celular. Ou pelo computador. O link. Para entrar na plataforma. Saúde Diária. Está no primeiro comentário. Aqui embaixo. Eu conto com você.